Talvez eles me chamem de drogado pelo fato de eu andar reibitado Mas eu ando reibitado pra não cochilar Pra na curva direta eu não passar E não deixar chorando quem está me esperar Mas eu ando reibitado pra entregar verdura Os eletrodomésticos e tudo que você pensar Ando reibitado pra carga não atrasar Dia e noite, noite e dia Andando feito louco Transportando progresso e ganhando pouco Toca na cabeça, meia nos pés Um som tocando e o pensamento na mulher A família com saudade e eu na ansiedade Carro lavadinho, peixinho e foguinho Banco rebaixado, caminhão chipado, horário apertado E eu se tremendo e andando pilado Mas jamais chamo o herói do volante